Oi gente, canal da saudade, YouTube Eli Correia Oficial. Inscreva-se, dê um like, faça o joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Vejam agora algumas opiniões de outras cartas narradas aqui no nosso canal. E se você quer ganhar dinheiro, após a carta que você vai acompanhar, eu darei a você uma dica muito legal. Ainda nessa Páscoa, você tem condições de ganhar dinheiro. Logo depois da carta, que saudade de você. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o parto. Ai, ai meu Deus, ai, eu vou morrer, eu vou morrer, ai, 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 meu filho, meu filho, ajude a mamãe, ajude a mamãe, o neném tá nascendo, filho, e não tem ninguém pra me socorrer. Uau, ajuda a mamãe, 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 ajuda a mamãe. Eu vou correr pra rua, eu vou correr pra rua, pedir socorro. Não dá tempo, filho, não dá mais tempo, ai, ai, não dá tempo, filho, não dá tempo, a neném tá nascendo. Me ajude, filho, me ajude, ajuda, mamãe Ai, que dor, meu Deus, ai, que dor Aguenta um pouco mais, mãe, aguenta um pouco mais Eu vou procurar um telefone, eu vou pedir uma viatura Os soldados fazem o parto Não dá tempo, filho, não dá tempo Puxa, puxa aqui, filho Olha aqui, puxa aqui Devagarzinho, filho, devagarzinho Tá bem, mãe, tá bem, eu vou ajudar Abre as pernas Abre mais, mãe Abre mais ainda A cabeça está saindo A cabeça do neném está saindo Ai, meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer Eu sei que eu vou morrer Ai, ai, meu Deus, que dor Aguenta, mãe, aguenta Eu estou puxando Eu estou puxando o neném Já está saindo A cabeça do neném já está saindo, mãe Isso, filho Isso Ajuda Puxa, filho Puxa com cuidado Puxa mais Ai, que dor Ai, que dor Meu Deus, ai, que dor Aguenta, mãe, aguenta Só mais um pouquinho, mãe Ai, filho Ai, filho A mãe vai morrer Ai, que dor, meu Deus Ai, que dor Eu vou morrer Não vai morrer, não, mãe Não vai morrer, não A neném já está Já está Olha Já está saindo quase Quase toda Eu estou com a cabeça dela aqui nas minhas mãos E ela já está saindo do corpinho Puxa, filho Puxa Puxa com cuidado Com cuidado Para não machucar a neném Assim, mãe Assim Assim está dando certo Está saindo tudo, mãe Mamãe A neném já está saindo inteira A neném já está saindo toda Assim, mãe Assim, mãe Ela está saindo Está saindo, mãe Está saindo Ela está saindo Agora, mãe Agora, mãe Agora Agora Isso 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 Isso, filho Isso Pronto, mãe A minha irmãzinha nasceu A minha irmãzinha nasceu, mãe Alessandra 28 anos Ali Deitada no chão Daquele pequeno apartamento emprestado pelo cunhado Um apartamento simples Sem móveis E com apenas um fogão e um botijão de gás Ela nem cama tem para dormir Depois que foi abandonada pelo marido Depois que foi deixada pelo marido Ela A vida de Alessandra Tem sido de muito sacrifício E a vida do filho Sim O filho Alan Também tem uma vida que não é fácil O marido de Alessandra Daquele tipo de cara que não vale nada Não vale um tostão furado Depois que ele ficou sabendo Que a mulher estava grávida Ele simplesmente a abandonou Esse sujeito foi embora E deixou Alessandra Não tem nada Não tem sequer uma cama para se dormir E mãe e filho dormem no chão E ainda tem que agradecer Ainda tem que agradecer Que o cunhado cedeu esse pequeno apartamento Para pelo menos Ela ficar ali amparada Ela e o filho Naquela madrugada Alan O filho O menino de apenas 10 anos Naquela madrugada Estava dormindo Quando de repente Ele ouve a mãe chorando Ele acorda desesperado Escutando a mãe chorando E assustado Ai filho Me ajuda Filho Pelo amor de Deus Meu filho A neném está nascendo A neném está nascendo Ai Ai que dor Ai filho Ajuda a mãe Eu vou pedir socorro mãe Eu vou buscar socorro Mas Alessandra Viu que não dava tempo Não tinha Era madrugada Não tinha condições Aquele menino sair na rua Pedir socorro E o neném já estava nascendo Então A mãe conseguiu fazer Com que o menino De 10 anos Entendesse Que não iria dar tempo A bolsa já havia se rompido A criança já estava Começando a nascer Foi então Que em meio àquele desespero De mãe e filho Alan Decidiu Que não teria outra alternativa A não ser Ajudar a mãe Dar à luz A não ser A ajudar o neném A nascer O desespero da mãe Que sofria demais O desespero do filho Em ver a mãe Naquela situação E de repente A cabecinha da criança A cabecinha da irmãzinha A cabecinha do neném Começando a aparecer E a mãe desesperada E a mãe desesperada Sofrendo Sentindo dores Chorando E o menino ali Sabe Abre a perna Mãe Um pouco mais Pra nenê Pra nenê nascer Com mais facilidade Com mais facilidade Finalmente A criança nasceu E Alan Instintivamente Até deu uma palmadinha No bumbum Da irmãzinha Que chorou E chorou 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 Agora mãe Deixa a nenê Assim no seu peito Eu vou agora Pedir ajuda Lá na rua Agora pode ir filho Vai sim filho Pedir ajuda Agora você pode ir Eu tô bem Obrigada por tudo Meu filho Obrigada por tudo Eu nunca vou esquecer isso Eu nunca vou esquecer Tudo isso Meu filho Nunca mais Isso vai sair Da minha cabeça Nunca mais Meu amor Se não fosse você Eu teria morrido A nenê teria morrido Meu filho Obrigada Muito obrigada Meu filho Vai Agora vai pedir Vai pedir socorro Vai pedir ajuda Fica calma mãe Fica calma Eu vou chamar um resgate Eu vou chamar Eu vou chamar uma polícia Fica calma Já 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 vai vir socorro Sim Alan Saiu de casa Foi para a rua Mas É madrugada O dia não clareou O dia não amanheceu Não havia ninguém Ninguém passava Por ali Mas ninguém Então Ele teve a ideia De procurar Sabe Ligar Para o resgate Dos bombeiros E narrar Tudo O que tinha acontecido Em poucos minutos Uma viatura Estava diante Daquele prédio Da CDHU E Alessandra Recebia agora Os primeiros socorros Em seguida Ela foi levada A um hospital Da cidade Com a filha Janaína E com O herói O pequeno herói Alan Do seu lado Os paramédicos Ficaram Impressionados Com o relato De mãe E filho Alan Foi perfeito Em tudo Ao ajudar A mãe A dar a luz Já no pronto Socorro Com a criança No colo E sendo assistida Pelo médico Plantonista E enfermeiras Alessandra Alessandra Não sabia Se chorava Ou se sorria Ela chorava A péssima Situação Em que se encontra Depois Abandonada Pelo marido Alessandra Ainda teve a sorte De ser abrigada Com o filho Tão querido Naquele pequeno Apartamento Para sobreviver Ela Alessandra Faz Salgadinhos Ela frita Coxinhas Quibes Pastéis E Alan Sai com uma cestinha Vendendo salgadinhos Pelas ruas É assim A vida de mãe E filho Que agora teve A família aumentada Com a chegada Da menina Com Janaína Nos braços Alessandra Chorava E ria Ao mesmo tempo Eu estava Até pensando Em doar a menina Para algum casal Criar Mas agora Depois de tudo O que aconteceu Eu quero mesmo É ficar com a minha filha E trabalhar Para criá-la E dar uma vida Mais digna Para o Alan Ele é muito esperto Ele é muito inteligente E sei que vai ser Alguém na vida Eu sei que no futuro Seremos felizes E que ele vai me ajudar Muito Eu tenho certeza Tudo isso que aconteceu Foi um verdadeiro milagre De Deus Eu tenho certeza Que o menino Jesus Ajudou o meu filho A fazer o parto Eu nunca mais quero Ficar longe dos meus filhos Nunca Nunca mais E posso até Passar fome Mas vou procurar Dar tudo Para eles Tudo Se Deus quiser Todo esse sofrimento Pelo qual passamos Pelo qual estamos passando Toda essa situação Um dia vai terminar Um dia vai acabar E a felicidade E a felicidade Vai bater em nossa porta O que aconteceu Foi um milagre do menino Jesus Eu tenho certeza disso Sim O meu drama O drama pelo qual eu passei Mas com a ajuda do meu filho Eu venci Eu dei a luz A Janaína Se não fosse ele O meu herói Meu filho Eu talvez estivesse morta E a neném também Por isso Eu quero Nesta carta de saudade Aqui Nesse canal do Youtube Eli Correia Oficial Dizer para o mundo inteiro Que eu tenho um herói Na minha vida Sim Um pequeno herói Um menino herói O herói É o meu filho Alan Aquele que me ajudou No parto Aquele que com 10 aninhos Ajudou Com que minha filha Janaína Sua irmãzinha Viesse ao mundo Obrigado Jesus Obrigado Deus Obrigado Alan Meu filho querido Meu filho adorado Meu pequeno herói Mais uma história Que a vida escreveu Imaginem vocês Uma criança De 10 aninhos Fazendo o parto De sua irmãzinha No desespero De uma madrugada A mãe Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Alan Meu filho Ajude a mamãe O neném está nascendo Alan O neném está nascendo Ajuda mãe Ajuda Ai que dor Ai que dor Ai que dor Aguenta mãe Aguenta Aguenta só mais um pouco mãe O neném está nascendo Eu estou com a cabeça do neném Aqui nas minhas mãos Puxa Alan Puxa devagar Puxa com cuidado Filho Ai que dor Ai que dor Ai Mamãe Mamãe O neném nasceu mamãe O neném nasceu Que saudade De você O parto História do canal YouTube Eli Correa Oficial E conforme eu havia prometido Você quer ganhar um dinheiro extra Nesta Páscoa? Então acesse o link Que eu estou deixando Na descrição do vídeo E aproveite E ganhe um bom dinheiro E ganhe um dinheiro extra E ganhe um dinheiro extra